Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MyPicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse MyPicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e no momento nós não temos direito de olhar para o futuro, porque o presente ainda é muito caótico, mas vamos olhar um pouquinho mesmo assim. E muito bem meus amigos, eu já quero falar um pouquinho sobre a coleção de Dimension Force, que é a próxima main collection que vai dropar no TCG ainda no mês que vem. Na verdade hoje é 30 de abril, então é, vai dropar no dia 20 de maio se eu não estiver enganado. Então tá relativamente próximo. E por que que essa box é interessante a gente poder olhar um pouquinho para ela? Porque ela é a coleção do nacional. Pois é, é a main collection que já vai estar valendo para o nosso nacional aqui, como vocês viram no meu vídeo que eu falei aí há uns dias atrás. Vai acontecer nos dias 4 e 5 de junho, então fica ligado para você ir para lá. Então a gente vai ser impactado para essa coleção. Ela tem o potencial para impactar a coleção de modo em que a simples existência dela muda bastante coisa, inclusive decks que estão jogando no meta? Não. Ela não tem essa capacidade. Mas ela vai ser a coleção que vai estar vigente daqui para lá. Então hoje eu só quero mostrar para vocês alguns spoilers, porque nem tudo da coleção a gente sabe ainda. Mas tem alguns spoilers que a gente vai acompanhar juntos, como por exemplo, raridades. Então vamos ver um pouquinho essa box, que particularmente eu tinha até esquecido que ela era a main collection do nacional. Já tem as cartas lá, obviamente já foi lançado no OCG. O OCG já está na Power of the Elements, que é a coleção que para a gente só vai chegar em agosto. E aqui tem os splites dominando como sendo o tier 0,5 lá no momento no OCG. Mas o assunto hoje é Dimension Force. Vamos dar uma olhadinha por cima, tentar entender um pouquinho sobre essa coleção. O assunto é esse, partiu então. Vamos lá! Muito bem. Então aqui como vocês podem ver, eu estou mostrando aqui algumas cartas da coleção de Dimension Force. A próxima main collection, tá? Então a gente vai relembrar algumas coisas que com certeza você nem lembrava que viria nessa coleção, porque pelo menos eu não lembrava. Lembrando que eu não vou fazer um vídeo agora falando de Dimension Force e seu impacto no meta. Porque não tem como a gente saber qual é o impacto no meta da Dimension Force, porque não sabemos qual meta que vai estar vigente quando ela chegar. Daqui pra lá pode ser que tenha banlist. E se tiver, alguma coisa do meta muda e aí a Dimension Force pode ter um impacto maior. Mas não deixa, não tira o fato de que vem algumas coisas boas nessa coleção. Então, obviamente ela não é a melhor coleção do ano, porque vai vir a Power of the Elements. E essa coleção vai ser a melhor coleção do ano, assim, sem sombra de dúvidas nenhuma. Mas a Dimension Force tem algumas coisas interessantes que a gente vai poder falar um pouquinho sobre elas, tá? Antes disso, vamos acompanhar juntos aqui. Pra vocês lembrarem, porque aqui na Dimension Force tá vindo os Furions. Lembram dos Furions? Pois é. É aquele deck que eu fiz um vídeo aqui falando sobre eles. Inclusive fiz alguns outros punhadinhos, porque basicamente o Furions não é um deck pra ser jogado puro. Ele é um deck que vai servir como uma engine pra ser usada em outros decks que casem com a dinâmica dele. Basicamente é um deck feito pra ser engine, como o Brave Tolkien, que é uma receita pro completo ranço que a comunidade pega de um deck, né? Então, chato pra cacete, mas é um deck que quem sabe, é um arquétipo, quem sabe, pode alavancar alguns outros. Vai existir Furions ABC? Não sei. Furions Skystrike? Vai ser um deck legal? Olha, talvez se a gente der com potencial. E como eu tinha feito no meu vídeo Skystrike com Furions, teoricamente era pra substituir o DPR, porque quando chegasse o Furions, o DPR já ia ter sido mexido. Não sei se vai ser uma realidade. Vai acontecer uma banlist em maio, creio eu, no meio do caminho entre o ICS e a Dimension Force, pra já valer pros nacionais. Vai acontecer algum DPR? Não sei. Mas o Furions vai estar aí, tá? E você pode ver o vídeo falando sobre eles. Outro arquétipo que vem também são os Scary Claw, né? Que é aquela nova lore do Visas, Star Frost. Porque já tem o Scary Claw e tem pra vir em Dimension Force, aquele outro arquétipo, o Tier Elements. Tier Elements, enfim, eu acho que é isso. Que é aquele bicho que quando cai no cemitério, ele dá efeito pra poder fazer uma fusão. Então, eu já tenho um vídeo aqui de Scary Claw que você pode ver, inclusive com o novo suporte já anunciado pra Power of the Elements também, tá? E o Tier Elements também deve estar em algum lugar do vídeo pra você ver, no canal pra você poder assistir. Enfim, então de arquétipo, 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 temos isso aí que são novos. Novos mesmo, tá? Então tem esses dois arquétipos, pelo menos de cabeça que eu lembro aqui, são esses aí. Além disso, tem suporte, obviamente tem mais cartas pros Libromancer, né? Que são bem, né? Não faz nada de relevante pro deck, mas o Libromancer é esse arquétipo aqui que você pode me ver falando sobre eles aqui em cima. Tem um suporte novo pra Brave Tolkien, que é o Illusion Knight, que é um suporte interessante, que pode ser usado. Ele é mais um monstro nível 7, então é, quem sabe, esses decks de base, ele tem mais um bicho nível 7 pra colocar na mesa pra ser full junto com o Rose Dragon. Então, é, é interessante. Ele entra pro Special, ele tem um efeito de interação no turno do oponente se estiver enganado, de que você vai poder roubar o bicho do oponente, né? E dar o controle do teu Illusion pra ele. Não, volta, bicho do oponente pra mão, volta até 2 pra mão e você dá o Illusion pro oponente. Basicamente, essa é a grande interação. Daí, além disso, nessa coleção também, vem os PredaPlants, tá? Então, os PredaPlants são muito bons, muito bons mesmo. Eu fiz um vídeo aqui em cima, que você pode me ver falando sobre os PredaPlants, inclusive, tem Furions PredaPlants que você pode usar, que é uma abordagem interessante. E como os PredaPlants, esses PredaPlants aqui, eles são fusões mesmo, você consegue fazer fusão. Inclusive, tem a Instant Fusion, um alvo pra Instant Fusion, que é um bicho maluco, ele é absurdamente forte. Quem sabe, pode ser algum alvo de você fazer com Branded, com Despia. Eu não sei, eu não sei, porque os bichinhos de Despia, né, o Lubellion quanto o Albion, eles fazem qualquer fusão, usando o Fuji do cemitério. De repente, se tiver alguma forma de fazer um PredaPlant misturando aí, pode ser interessante. Mas, creio eu, que a melhor abordagem com PredaPlants vai ser com os Furions, de fato, porque tem um Furions Plant. Então, pode ser interessante, junto com as plantas Tanner, tá ligado? Então, pode ser uma parada legal. Ainda tem, nessa coleção, inclusive, o Link, como é o nome do Link? Esse aqui, ó, o Link Silvan, que serve em deck de planta e você pode usar ele no deck de planta PredaPlants com os Furions também, tá? Enfim, além disso, do que vale a pena ser frisado, é que vem suportes, obviamente, né, os PredaPlants, inclusive, são suportes. Mas, vem suporte também pra Symphonic Warrior, tá? Vem algum suporte pra Punk, que pode ser um bagulho legal, porque, se não me engano, essa menininha, ela se descarta pra adicionar um Punk. Não lembro exatamente o efeito, mas, com certeza, ela interage com os Punks, tá? Fazendo alguma coisinha. Ela é um bicho grande, que pode dar efeito e fazer alguma paradinha legal pro deck. Tem os Pendulosinho aqui, né, os... Como é o nome dele, cara? Performapau. Performapau Gertrudesinho, outro bagulho. Eles são muito bons. Muito bons, tá? Esses Performapau são absurdamente bons. Eles têm efeito de cemitério, eles se completam na escala, enfim. São bem interessantes, tá? Obviamente, coisa competitiva, provavelmente não deve ter, mas são Pendulos bem legais. que vai ser usado no deck de Performapau, o Odd Eyes, enfim. O próprio Odd Eyes, que é a capa da coleção, né, que é o Odd Eyes... Que ele é esse aqui, ó, o Odd Eyes Pendulum Ritual. Sei lá, mas é. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre ele também. Tem também o suporte pros zumbis, né, que tem esse aqui como se fosse o... O Plague Spreader. Ele é como se fosse um Plague Spreader, né? Ele é o nível 2 também, enfim. Mad Murderer, eu acho o nome dele. Ele é um bicho bom, tá? Um bicho interessante, zumbizinho também aqui. Potencial pra poder ser usado no deck do Miller. Então, com certeza, vai lá no canal do Miller que vai ter vídeo falando sobre isso. Tem suporte também pra Heroic... Heroic... Como é o nome desse Star Cat, mano? Heroic Champion, sei lá, enfim. Pra zumbi ainda tem os Synchros, né, que são interessantes. Eu acho que eu tenho um vídeo no meu canal aí, se eu tiver, eu tô linkando aí em cima. Enfim. Agora, passando pra próxima prateleira aqui, são as Spells, né, que são Spell do Furion, Spells que eu não consigo ver de cabeça, mais Spell de Branded, Spell Scareclaw, Ancient Warrior, tem o suporte aqui também, né? Não sei se é bom, não sei se não é. E aí, tem uma parada que é legal, que é... Eu tinha feito um report aí, falando do OCG, que tava, depois da banlist, naquele limbo, da banlist até o lançamento da Power of the Elements, que o meta tá dominado pelos Splites. Mas, antes disso, a galera tava tentando compensar o Despi de alguma forma, e uma delas era usando o Dinomófia, né? É Dinomófia o nome do Arquete? Eu acho que é. Que tem essa trap, que... Eu esqueci o que ela faz, cara. Ai, Jesus, esqueci o que essa trap de Dinomófia faz. Mas tá naquele vídeo que eu falei do Despi, né? Enfim, eu sei que ela te ajuda a fazer alguma coisa, fazer fusão, sei lá. Eu acho que ela faz fusão, exatamente. Ela faz fusão usando um monstro, um Dinomófia do teu deck, e um do extra deck. Aí você vai fazer a Kikitrigina, sei lá o nome dela, que vai banhar essa vez do trap do cemitério, pagar mais metade da vida, pra poder fazer outra fusão, usando outro Dinomófia do deck, e outro Dinomófia do teu extra deck. E aí você vai fazer o Dinomófia Rex, que vem nessa coleção aqui? Acho que vem, né? Cadê ele? Vamos tentar localizar ele aqui. Aqui, ó, o Dinomófia Rex. Que o oponente não pode ativar efeitos de monstros que tenham com ataque maior do que a tua vida. A ideia é fazer você ficar só com mil de vida. Pra aí o monstro do oponente, com mil ou mais de ataque, não poderem ativar os efeitos. Você dá um softlock no oponente, tá ligado? O que, né? Ok, ok. Só que você fica só com mil de vida, aí você vai ter que se prevenir de outras formas. Mas é mais um suporte que vem aí. Outro suporte muito bom é o de pêndulo, né? O link de pêndulo, que é a... Esqueci o nome dela. Puta que pariu. Qual é o nome do suportezinho de pêndulo, cara? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui. Não, eu só coloquei como pêndulo link. Enfim, esqueci o nome dela. Mas é o link de pêndulo, que é como se fosse o sucessor do Electromite. Tem vídeo aqui no meu canal que você pode me ouvir falando sobre ela também. Que basicamente você vai poder colocar as escalas, né? Se eu não estiver enganado. Caralho, esqueci contando o efeito das cartas. Eu sei que você fica locado em não poder ativar efeitos de monstro. A menos que você faça a pêndulo sumo. E ela habilita com que você coloque as escalas pra fazer a pêndulo sumo, tá ligado? Então, ele é um monstro muito... Ah, ela pega qualquer pêndulo no deck, né? Pega qualquer pêndulo no deck e quando você invoca dois na seta dela, ela mata um bicho. Ela é uma carta muito boa que tenta dar um fôlego, uma sobrevida pra deck de pêndulo no geral. Vai ser relevante? Não sei. Tem o Augusto aqui, né? Augusto não, Renato. O Renatão, que é um bicho que você faz com o Contact Fusion. E olha, esse bicho aqui, por incrível que pareça, ele tem uma relevância muito grande. Porque você, basicamente, a Mirro de Despair, que é uma parada legal de ser jogada, e os decks de Despair são feitos pra jogar a Mirro Match, por isso que não tem Hand Trap, é aquela loucura maluca e você tosse, basicamente, pra jogar contra um outro Despair. Senão, o teu deck fica muito bosta de só ficar olhando o oponente jogar, que vai ser maluco. Uma coisa que é legal vai ser doida. Porque, lembra da Mestre de Cosmo? Quando você invocava um Cyber Dragon ou um Cyber Dragon Core e você levava a borde inteira do Cosmo? É, pra fazer um Quimera Tech. Esse Renatos aqui, ele faz algo semelhante. Fiz um vídeo sobre isso no meu canal também. Todas essas cartas relevantes que tem aqui, tem vídeo no meu canal falando sobre isso, tá? Então, dá uma olhada aí se você quiser. News, tá na playlist de... Essa playlist aqui, ó. Playlist aqui, ó. De novidades, novos anúncios. Enfim, dá uma olhada aqui. Tem tudo lá. Enfim, menos do Dinomoth, se não estiver enganado. E aí, os Libromans, que eu já falei, é um completo desastre. Tem algumas trapezinhas soltas aqui. De Staple, 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 Staple. Não tô vendo nenhuma carta que seja o Staple que vem pra balançar o meta, fazer alguma coisa, como TTT, extravagância, algum pote, essa box, o que tudo bem, pelo menos não até agora. E aí, eles têm 4 slots aqui, né? 5 slots, na verdade, que serão de imports, né? Já que de TCG exclusivo, tem só o Libromance e faltam uma carta Libromance pra vir, que ainda não foi anunciado. Então, faltam TCG exclusivo e faltam imports do OCG. Não sabemos quais imports eles vão fazer, mas tá faltando cartas aí. Mas, é basicamente isso. Aqui nessa outra tela, eu vou mostrar só pra vocês algumas das raridades dessas cartas, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Ah, tá bom. Dá pra ver, né? Eu tô vendo aqui na parte da KalanchiStraw, né? Os leaks da Dimension Force. E aqui você pode ver. O Renatus, que vai ser relevante pra cacete, então, é mais uma parada daquela. Eu tô dando o Instituto Deck pra você de Albaz, mas, cara, você vai ter que ir atrás dos Alubers, que é de Main Collection, e que tá caro, que TV repreende mais, o repreende ainda assim é mais 100 reais, então, tá bom. Você vai ter que ir atrás. Só o Instituto Deck não serve pra você jogar competitivo, obviamente não. E aí, você vai ter que ir atrás também dos outros Suportes Desk, já que a Red tá uma facada. E aí, entra toda aquela questão de que eu fiz no vídeo do Instituto Deck tá caro? Tá, mas é culpa das lojas que tá caro? Também tem uma parcela de culpa. Mas, olha o mercado do jogador que comprou a Branded Red por 2 reais e agora ela tá valendo 80 reais. O mesmo vale pra Branded Open. Não tem o que reclamar. Quem faz o mercado, muito disso, são os jogadores também, né? Que coloca os preços aí absurdos. Ou seja, não tem porquê reclamar de lojas, porque é basicamente hipocrisia. E o Renatão é mais uma carta que vocês possam precisar e que é Secret. Show de bola. O Libromance aqui é Secret. O Libromance é um deck bosta pra caralho que vai ser caro, que é bizarro o Konami. Obrigado. Além disso, tem os Fearers, né? Obviamente o King Regulus ia ser Secret, não tem dúvidas. E a Planta também é Secret. Os Preda Plants, se quiser usar, vai ter que usar essa menina aqui. Então tem duas cartas Secret de Fearers pra você comprar. Você com certeza vai precisar de um número bom delas, tá ligado? Tipo assim, pelo menos duas dessa aqui, da Borea e um King Regulus, sei lá, uma porra dessa. O campo, que é importantíssimo, que busca eles, é Ultra. Também vai ter o seu valor de mercado. Assim como a Trap de Nom Office, se você quiser usar essa engine com esse Soft Lock, tá aí, pra pagar uma carta Ultra. As cartas de Scary Claw, também, esse Link é Ultra. Não sei se vai ser uma Ultra cara ou se vai ser uma outra barata. Talvez seja cara, porque é um arquétipo novo. Então, é, tá aí o Scary Claw também. O Visas deve ser uma cartinha, talvez, que seja barata, né? Mas enfim. Aqui tem as cartas mais comunzeiras, né? Então, barra super, que você pode ver. Nem sei que porra é essa aqui de cima. Ah, de não, é, como eu disse aqui? Libromancer, daqui tem os Performapau, né? A Gertrude e a Labitense. Enfim, são cartas boas, pelo que eu me lembre, tá? É um gai essa porra aqui? Parece que é. Silvan, superzinha, tranquilo, Heroic Champion aí. Tem um pêndulo, um fusão aqui, eu não faço ideia de que desgraça é essa, mas beleza. Tem aqui o, o Syncro, de Zumbi, que é um bicho bom. Tem um Odd Eyeswing aqui, meu Deus, a Konami nunca se lança esses bichos, né? Enfim, e aí tem as Spells, não tô vendo nenhuma, com a raridade alta, mas, a gente só tem Secret, ah, tem Libromancer aqui também, o Scarlet Claw, o bicho de main deck também caro, o campo provavelmente vai ser caro, porque são Ultras, né? Ah, aqui ó, o Felgrande, Zumbi, Ultra também, Libromancer, Ultra, a Punk também, aparentemente é Ultra, né? Enfim, e tem aqui as outras traps que eles estão mostrando, né? As outras cartinhas que eles estão mostrando. É isso, tá aí, de carta Secret, Secret mesmo, temos quatro até o momento, essas quatro aqui, são oito, se eu não tiver ganhado Secret, né? Então, essa aqui é ok, essas duas são boas, e essa aqui é horrível, então, é, ainda tem isso, mas faltava este tempo, eu acho que falta este tempo aqui nessa coleção, pra ela ser considerada pelo menos decente, mas assim, potencialmente mudar o meta, ela não vai, mas tem algumas coisas, obviamente, que vale a pena a gente ficar de olho, né? Mas enfim, meus amigos, é basicamente isso, esses aí são os spoilerzinhos e algumas coisas sobre a Dimension Force, valeu, falou aí, Ah, detalhe, quando tiver mais pra frente, eu vou fazer vídeo de impacto no meta sobre ela, quando a gente tiver um meta estabelecido, valeu.